Há 20 anos que a escola de caráter existe, só recentemente é que se faz o clube e é nesse contexto que tenho que ir buscar uma experiência quase a nível mundial para nos dar esse suporte para o evento que estamos aqui a fazer hoje. Como nasceu a ideia de ir para a frazão a regada? Foi uma proposta à freguesia, como é que nasceu isso? Essa de vir cá a parar, o fundamento é esse mesmo, foi numa fuga na altura de um mestre severo em que eu achava que sendo mais fofinho era melhor, mas talvez não, aqui precisa de disciplina um bocadinho às vezes e pronto, é uma aprendizagem da vida, eu próprio aprendi com isso e mais uma vez digo, ao fim de 20 anos venho de pedir socorro para que este grande evento se pudesse proporcionar. Como é que está a decorrer a sua escola? Estão lá nesta parte, mais vincada no Conselho de Passo de Ferreira, que balão se faz da sua atividade? Os 20 anos foi um bocadinho descontitualizado porque andávamos a ser apoiados por clubes externos em que realmente tivemos a necessidade de fundar o clube de caráter, que para mim era uma escola, agora é um clube, para termos este fundamento para realizações como esta. este evento, por aquilo que percebemos, teve a ideia da escola cá até de fazer uma regada, um convite, ao Sr. Presidente da Federação Nacional para este evento que aqui estamos hoje. Como é que nasceu esta ideia? Esta ideia é o seguinte, como estamos no primeiro ano de realmente de clube… Agora, qual foi o motivo de trazer para cá isto? É isso mesmo, estávamos no primeiro ano do clube, estávamos um bocadinho no anonimato, isto vem para realçar realmente um bocadinho para o exterior aquilo que a gente pretende fazer, isto vem-nos dar supostamente alguma visibilidade para a continuidade do nosso trabalho. Não se faz, estamos no caso a chegar ao final do dia. Foi ótimo, pronto, amanhã é a parte de cataxe, a parte técnica, tudo correu pela normalidade, agora atrás é mais empolgante, é o comitê, é o que toda a gente gosta e está lindamente aqui representada realmente aquela parte da seleção nacional, portanto, são os melhores que estão aqui, de nacionais. Resumindo, acha que foi uma grande aposta este evento aqui em Passo de Ferreira? Sim, o futuro dirá, mas para mim estou realizado. Temos amanhã mais um dia, o que é que espera? A continuidade, a continuidade do 2, portanto, está tudo a correr 5 estrelas. Diríamos que já estamos a 90% de sucesso. Ora nem mais, é isso mesmo. Primeiro, um agradecimento por o clube, que até, de frazão, regadas, se candidatar a um campeonato nacional, não é fácil, a regulação de um campeonato nacional, muito menos para um clube que se formou há muito pouco tempo. No entanto, mostra que está a promover o Karaté nacional e que está com a federação de Karaté, o que é ótimo. É um agradecimento muito especial a eles. Penso que estamos num local maravilhoso. Um agradecimento também muito especial à Câmara Universal de Passo de Ferreira, que também apoiou este clube e sustentou a realização deste campeonato, o que é uma mais-valia para a federação de estudos nacional e que nós, quando verificámos esta candidatura, nos congratulámos e que, olha, estamos num local maravilhoso e que agradecemos o clube Karaté de frazão, regadas. Para já, fomos muito bem recebidos pelas pessoas, pelos pacientes, tanto na Câmara Municipal, como na Junta de Freguesia, como o clube Karaté de frazão de regadas, como as pessoas que estão aqui a ajustar no pavilhão. Desde já o nosso agradecimento e é uma mais-valia, estamos todos em sintonia com este evento. O balanço deste evento, em termos desportivos, está excelente. Tivemos muito bons resultados esta manhã, muito boa qualidade dos adeptos que estiveram cá, dos atletas que estiveram cá e tivemos muita boa receptividade às pessoas participarem neste campeonato nacional. Por isso, o balanço final é positivo, certamente que amanhã também o será. Claro, eu penso que o mundo é muito dinâmico e hoje estamos numa dinâmica diferente do que estávamos há um ano atrás, até antes do Covid, é uma dinâmica completamente diferente. Temos que ser dinâmicos e claro que o Karaté precisa sempre deste dinamismo e precisamos de ter ainda muito mais. Há muito trabalho para fazer e há coisas que temos que entrar mesmo um bocadinho mais assertivos para ainda promover ainda mais o Karaté nacional. e não é muito bom.